Vou filmar ali um pouquinho pra você fazer, vai! Sara, deixa ela um pouquinho agora. Não pode ficar na frente. Não, só o lado branco. Deixa ela mudar. Riscando a paredes, Alice. Riscando a paredes. Olha, olha, eu tô riscando aqui. Vai. Riscando a tomada. Vai, muda de cor. Escreva a Fly Kids ali. Em breve na Fly Kids. Fly, 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 Fly. É. Não, F, L. F. L. L. Y. Kids. K. K. Não, K. Aperte na flechinha lá. Não, não. Na flechinha ali, ó. Pra voltar. Vai de cá. Aí. Fly, K.